Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reformar essa sapatilha aqui, a sapatilha que a gente gosta muito, que quando ela começa a decascar assim, aí a gente reforma ela pessoal, não vai jogar no lixo não, pode fazer assim com sapatilha, com botas, com blusa de couro, corvinha, bolsa, e eu já tenho no canal aí uma bolsinha de mão que eu reformei ela, mas já faz um ano. Aí a gente vai tirar esses laços aqui, que o laço não vai precisar pintar, que o laço tá bom. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que é que eu vou fazer pra decascar aí. Bom, já tirei os lacinhos dele, agora é só pegar uma faca, uma faquinha de serrinha, pra ficar mais fácil, e fazer isso aqui. Aí tem que decascar tudo bem, decascadinho, pra depois pintar, pra depois passar verniz. É rapidinho esse aqui. A faquinha sendo de serrinha não tem problema. Às vezes com a unha dá certo também, ó. Mas já demora mais um pouco aí. Se não tiver dó de estragar a unha. Se tiver com a unha bonita bem feitinha, daí dá dó. Mas ele vai rápido também, olha. Tem vezes que eu prefiro mais com a unha do que com a faca. E vai lá com a faquinha de novo. E assim nós vamos fazer em toda a sapatilha. Essa sapatilha ficou assim, então, depois de decascado. Agora a gente vai passar uma escovinha nela. Pra tirar os excessos. Pra tirar o excesso dos corinhos. E agora depois de passar essa escovinha, é só passar a tinta. Já tá pronto pra pintar. Agora nós vamos pintar essa sapatilha. Vou usar essa tinta aqui. Acrílica brilhante. Acrílica brilhante preto. Depois a gente vai usar essa água rasa aqui pra lavar o pincelzinho. Água rasa mineral, que chamo. Vou usar esse pincel aqui. É o chato. Pode ser qualquer um. Vamos começar, então, fazer a nossa pintura. Vai precisar passar, acho que umas duas de mão. Vamos ver. A gente vai passar primeiro, esperar secar. Aí depois a gente vê quantas mais vai precisar passar. Talvez por ele ser preto mesmo já, não vai precisar passar muito não. Já terminei de passar a primeira de mão. Agora é só esperar secar. Pra gente passar uma segunda de mão. Pessoal, a sapatilha ficou assim depois de seco. Agora é só passar verniz nele. Não precisou passar mais uma de mão. Porque ele já era preto mesmo. Agora se for claro e passar a tinta preta, com certeza vai precisar passar. Várias mãos, até essa dúzia, talvez até nem desse, seja umas três. Agora eu vou passar verniz nele. Verniz geral, que é o nome dele. Acrilex de 100ml. Essas coisas, pessoal, vocês encontram nas lojas de armarinhos. Nas lojas de armarinho que vende... Armarinho que vende coisa de artesanato, de costura. Vou passar o verniz agora. O verniz serve pra não deixar ele decascar. Ele tem que passar o verniz, porque senão depois ele começa a decascar e... E perdeu tudo a tinta que passou. Então o verniz é pra segurar a tinta. E pra ficar mais bonito também, né? Pessoal, já terminei de passar o verniz. Agora é só esperar secar. Olha, pessoal, como que ficou a nossa sapatilha. Ficou linda. Passei duas de mão de verniz. E pintei também... Pintei não, passei verniz no lacinho. Agora é só colar aqui. Só vamos colar e já mostrar pra vocês. Eu vou colar com a cola Tecbond 2. Foi assim, então, que ficou a nossa sapatilha. Depois de pintado, vernizado e colado o lacinho. Lacinho, vai da lação. Ficou lindo, pessoal. Vale a pena renovar seus sapatos, sapatilha, bota. Vale a pena. Ficou novinho. Foi isso aí, então, pessoal. Resultados da nossa sapatilha renovada. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau.